E aí rapaziada, bom dia Tô saindo pra mais um dia de pesca Hoje novamente mergulho, fui ontem A pescaria foi boa Tô saindo, são seis e um Tô indo lá Dá mais uns tiros E aproveitando pra fazer esse vídeo aqui, pessoal Que o Thiago Rodrigues Te pediu pra fazer um vídeo da minha jangada Que tipo de jangada eu usava, né? Aqui da região é mais comum a jangada Tem barco baiteiro, tem jangada E mostrar o motor também, né? O motor que eu uso Aí já que eu tô saindo Eu falei pra ele que ia fazer esse vídeo pra mostrar ele, tá ligado? Essa jangada aqui tem cinco metros e meio Eu já fiz o vídeo dela Vou mostrar E vou mostrar o motor funcionando Esse motor aqui é um Toyama I13 a diesel Eu falei pra ele que eu usava uma gasolina E o consumo tava sendo muito alto Esse motor aqui, ele tem força Ele anda bem E é consumo É cinco vezes menos Aí tô mostrando Ele não tá acelerado Ele tá meio que bem a aceleração Esse motor teve problema Tá com problema Mas é uma coisa simples Desde quando eu peguei ele Ele ainda acelera Ele mesmo no canto Ele começa a fumaçar Aí eu falei com o rapaz da loja O Felipe da Botofessa Meu amigo Ele falou que era o hélice Eu usava o hélice I13 Troquei Quando ele mandou eu usar o hélice I10 Mas ele continua fumaçando Eu acho que isso aqui seria regular dos picos Ele já pediu que eu levar lá Ele faz isso pra mim Mas é de menos Tá funcionando normal Não dá problema Creio eu Quando ele regular isso aqui Ele vai ser mais econômico ainda Eu aconselho qualquer pessoa Com esse tipo de motor Porque ele é muito bom Não quebra Difícil Quer dar quebra Mas é difícil Vou botar aqui pra vocês verem Como ele fumaça Quando A gente botar ele pra andar Tá vendo pessoal Ele fumaçando uma fumaça assim a preta aí Mas Tem bronca não E consome muito Tá assim Tá acelerado Agora veja o que ele anda Ele aqui tá fazendo 12, 13 quilômetros 15 por hora Anda muito Muita força É uma maravilha esse motor Beleza? Espero fazer uma boa pescaria hoje E é isso aí Tiago espero que tenha ajudado você aí Beleza?